A CIDADE NO BRASIL 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 E nesta vida sempre vencerá Em Navorrosa sempre confiar Servindo a Deus nosso Pai E a Jesus sempre em primeiro lugar E nesta vida sempre vencerá E nesta vida sempre confiar Servindo a Deus nosso Pai E a Jesus sempre em primeiro lugar E a Jesus sempre em primeiro lugar E a Jesus sempre em primeiro lugar E a Jesus sempre em primeiro lugar